Oi, tudo bem? Eu vou continuar meu diário aqui e nós estamos já no dia 20 de dezembro de 99. Muita gente não tinha nem nascido, né? E eu conversando com Jesus e sempre naquelas dúvidas e ninguém para me aconselhar ou falar, né? Então eu disse assim, senhor, obrigada por esses dois meses de intimidade e amor. Parecem anos, não sei explicar o quanto mudou minha vida, mas ao mesmo tempo sinto que ainda não saí do lugar. As coisas ainda estão sem nexo. Sigo escrevendo, me instruindo, aprendendo. Foi uma bênção ter lido a história de Santa Tereza, da Ávila, Santa Tereza de Jesus. Percebi que os dons são mais comuns do que se imaginava e, apesar de pouco instruída, consigo ouvir tua voz pelo coração, como ela. O mundo espiritual realmente é apaixonante, mas continuo com os meus sonhos, não esqueça, Jesus. Eu tenho meus planos, minhas falhas e carências mal resolvidas. A diferença é que descobri que meu radinho de pilha capta outras ondas que não conhecia e isso é muito bom. Sei que iniciei uma jornada no mínimo cheia de interrogações. Muitas coisas poderiam ter me acontecido nesse tempo, mas deste um jeitinho e consegues me manter escrevendo, escrevendo, escrevendo. Apesar de tantas dúvidas, creio que me treinas para algo. Talvez apenas para ser obediente. Às vezes penso que sou realmente esquisita, mas vou em frente, confiando em teu amor. Aí Jesus vem conversar. Acreditar em palavras vindas de um Deus, precisaria mais? Sabes da promessa que te fiz? Que estaria contigo e que nada deverias temer? Filha, não chores. Segue mais um pouco. Quero aliviar tua dor. É para o teu bem que te isolo assim, apesar de seres tão querida por todos. Não é hora de tumultos nem distração excessiva. Certos estão aqueles que conseguem ter moderação em tudo. Inclusive nos momentos de dor, sem tentar fugir, nem se esconder de nada. Não uses de subterfúzios nesses momentos. Encarar tua vida de olhos bem abertos. Não queiras fantasiar demais as coisas que já não são importantes. Menina, vais muito longe comigo. Isso em 99. Não imagines que te deixarei algum momento. Tua vida é minha. E dela saberei usufruir o melhor possível. Sabes disso, não sabes? Tenho angústia, Jesus. Tenho muita angústia. Eu não sei explicar. Chora, amigos. Queres ver a Deus e caminhas entre pessoas torpes e desagradáveis. Querias ser um anjo e desagradáveis. Querias ser um anjo e és mesmo. Pareces um anjo meu. Olhas com doçura que comove. Querias estar comigo e estás. Acalma-te. Tudo vai ser entendido e aceito por ti. Muitos gostariam de estar em tua pele. Ainda não levaste muito a sério as mensagens que te envio. Dois meses só eu não levava muito a sério. Sei disso. Tudo bem. Temos que ir aos poucos para que não te assustes demais. Pensas que tudo é imaginação. Então, continua pensando. Se você pensa que é imaginação, continua pensando, filha. Mas não te recuses a me ouvir. Tenho muito a falar. Senhor, dá-me um sinal concreto que não é a imaginação minha. Como és teimosa, menina. Aguarda o momento certo e terás a confirmação. Queres muitas respostas. E por enquanto ainda não posso te dar. Reza, leia e escreva. A vida de Santa Tereza é um exemplo de dedicação e valentia. Enfrentou o mundo arrogante e machista de forma exemplar. Podes te espelhar nela para que possa ser uma outra Santa Tereza. Pai, por favor, não. Não pretendo ser nada disso. Conhece os meus anseios e desejos. Não me decepcione. Abandonando meus sonhos pessoais. Por favor, não. Terás muita felicidade de forma plena e verdadeira. Será uma somatória de realizações. Que te farão exultar de alegria. Jesus. Pensamento paralisa e a mão também. Sinto muito cansaço. Adormeci. Vocês percebem a delicadeza desse Jesus? Com uma criatura totalmente fora dos seus planos. Eu tinha minha meta. Eu tinha meus planos e sonhos. Eu queria ser feliz. Bom mundo. Percebam. A paciência desse Jesus. Ele não contradisse nada. Ele só disse que eu seria feliz. Não disse quando, como, de que forma. Nem impôs a sua presença. Ele só pede para eu continuar escrevendo. Só. E me espelhasse na vida de Santa Teresa d'Ávila. E imagine aquela doutora. Primeira santa doutora da igreja. Enfim. Tudo isso para mostrar que, quando Deus decide, está decidido. Como ele mesmo disse, ele teria que me domar. Com rédea curta. Mas com uma doçura tão impressionante que eu não tinha outra opção. Eu continuava. Eu continuava. Eu escrevia. Eu obedecia. Sonhava meus sonhos. Isso é para muita gente que ainda pensa em realizar grandes planos e etc. Tudo da cabecinha. É tudo da imaginação, né? O que seria maravilhoso para você e casar com esse príncipe encantado e entrar na faculdade e ser doutora, tudo é válido, desde que esteja dentro dos planos de Deus, que é um plano superior. Não é um plano espiritual, não é um plano espiritual, onde a garantia da sua salvação está concretizada. Obedecer os impulsos do coração sempre. Obedecer os impulsos do coração sempre. É a palavra do coração. É palavras doces de Jesus. Então, que cada um entenda que em primeiro lugar está o plano de Deus. bem abaixo, bem abaixo, encontra-se os nossos sonhos pessoais. Bem abaixo. Felizes os que têm os mesmos sonhos de Deus, né? Fica bem mais fácil para ele, inclusive. Beijos. Fiquem em paz e até o próximo. Tchau.